Muito prazer Eu ia te encontrar, mas eu não te encontrava E me perdi em cada relação Nunca pude dar o meu coração Pensei que o meu destino era ficar sozinho Então eu vi você Foi um tiro certo no meu peito Eu me apaixonei por você Encontrei a minha companheira Eu sei que é você A última que chega pra ser a primeira Você foi a escolhida A mulher da minha vida tem que ser você Confia em mim Fica comigo Eu te juro que você vai ser feliz pra sempre Deixa eu te amar Porque eu já te encontrei E tudo vai dar certo nessa relação Dê só uma chance pro meu coração Com o tempo você vai me amar também É que eu vi você Foi um tiro certo no meu peito Eu me apaixonei por você Encontrei a minha companheira Eu sei que é você A última que chega pra ser a primeira Aqui por Deus foi escolhida Você foi a escolhida A mulher da minha vida Tem que ser você Foi um tiro certo no meu peito Foi um tiro certo no meu peito Eu me apaixonei por você Encontrei a minha companheira Eu sei que é você A última que chega pra ser a primeira Aqui por Deus foi escolhida A mulher da minha vida Tem que ser você Eu sei que é você